Bom dia, meus queridos! Neste vídeo, eu vou compartilhar uma informação referente à linguagem do corpo. As doenças que estão relacionadas, quer dizer, todas as doenças têm causas emocionais e que elas vão se materializando, vão tomando forma no nosso corpo físico, mas são ligadas ao nosso íntimo, nossa alma, a sofrimentos que nós só enxergamos quando já se tornaram patologias evidentes e visíveis e palpáveis. Hoje eu vou falar da gagueira. Se você tem vontade de que eu publique sobre outra doença, eu já publiquei de coceira, já publiquei de tô na garganta, entre outras enfermidades. Então, hoje eu vou falar da gagueira, que tem uma explicação na metafísica da saúde. E ela fala assim, que a gagueira não é um fator que é totalmente hereditário. Pode até ser passado esse padrão mental de mãe, pai, pra filho e filha, mas não é que é diretamente isso, esse o motivo e simplesmente hereditariedade, não. Existe cura. Existe cura se deve a uma dificuldade de comunicação que vem de inseguranças, das próprias opiniões da pessoa sobre si mesma. Então, quando criança, a pessoa que tem gagueira, ela viveu sob a impressão de alguma autoridade. Ela pode nem se lembrar que a autoridade foi essa, se foi um professor, se foi um tio que conviveu por algum tempo, ou pode ser por um dia só. Ela nunca pôde ter liberdade de expressão, ou ela tomou um grande choque, ela se traumatizou com alguma situação que muitas vezes não lembra. E aí, por não lembrar, ela não trabalhou isso ao longo do tempo. Ela deixou passar esse trauma, esse dia ruim, que levou ela a ter essa insegurança muito grande e que muitas vezes pai, mãe, responsáveis, não sabem o que aconteceu. Então, eles não sabem que tem esse problema na mente da criança, de trauma, de um grande sofrimento impactante. Todos nós conhecemos pessoas que, aparentemente, não são gagas, mas, ao ficarem nervosas, elas começam a gaguejar, a tropeçar nas palavras. E isso revela, evidencia muito bem, que tem um fundo emocional, o problema na fala. Esse fenômeno é comum àqueles que foram levemente ou fortemente condicionados a acreditar que os seus pensamentos, as suas ideias, não são tão bons, ou também que estão atrapalhando as pessoas, que elas são um fardo na vida das pessoas. Então, elas sentem insegurança do que elas são, do que elas representam na vida dos outros. A gagueira é completamente eliminada de uma pessoa que tem quando ela se conscientiza de suas capacidades e dos seus talentos. A autoestima é um fator primordial, um fator fundamental para acabar com qualquer insegurança. Então, fazer terapia é sempre a melhor e mais rápida opção, a mais rápida forma para que a pessoa se autoconheça, elimine os medos, as inseguranças ao falar, que muitas vezes dizem que é algo incurável e irreversível. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais sabemos quem somos, e também a nossa missão de vida, o que nós queremos fazer na vida, menos as pessoas, as situações nos abalam e também deixam de parecer tão complicadas quanto a gente imaginava que era. Bom, nesse vídeo eu falei sobre a gagueira, que é a dificuldade de falar, uma fala nervosa, uma fala que tropeça, que demora de ser entendido, de ser emitido a comunicação, a mensagem, mas que é muito comum. Tem pessoas que tem de nível leve, tem pessoas que tem um nível muito acima, né? O que muitas vezes impede ela até de se comunicar, de interagir com os outros e atrapalha muito a vida, né? Esse tipo de problema na fala. Esse foi o vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeo com esse tema da linguagem do corpo, né? Que também chamamos de metafísica, que é abordado pela Cristina Cairo, que tem inclusive um canal aqui lindo, que ela fala de todas as doenças. Ela explica tintim por tintim, e de uma forma muito linda e suave. Eu amo. Eu sou fã na Cris, eu sempre falo na Cris, e você, se você tem vontade de se curar de alguma coisa, e sabe, compreende que tudo é um lado emocional que não foi trabalhado, vai lá no canal dela, ela tem site, e ela faz cursos muito legais. Fazia viagens, eu não sei se ela já retomou essas viagens, mas é mais para os cursos mesmo, tá? Então procurem lá a Cris, que vocês vão amar muito, como eu amo. E eu sou muito grata a ela por esclarecer diversas doenças, diversos problemas que temos na nossa vida, até mesmo que não estão relacionados ao corpo, né? Pode ser também as doenças, vamos dizer, financeiras, e doenças dos relacionamentos, dos relacionamentos tóxicos, como lidar, como entender por que eu atraí esse tipo de coisa para a minha vida, né? E por que algumas pessoas nascem com muita sorte, vivem uma vida de sorte, muitas pessoas parecem que tem uma prisão na vida de sempre ter tormentos, né? Parece que tudo estagnou, parece que tudo parou para ela, por mais que ela se esforce. Então, a Cris, ela explica essas coisas, é muito interessante, a gente acaba entendendo o lado invisível que a nossa vida tem, que leva a caminhos mais tortuosos, mais dificultosos, e outras pessoas seguem caminhos, parece que sempre tem muita luz, muito brilho, e muita fluidez. Eu agradeço a você pela atenção, sejam todos muito abençoados no dia de hoje, essa sexta-feira maravilhosa, e tenha um fim de semana lindo, 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 de coração, tá, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.